Olá, bem-vindos para mais um vídeo do Footdraft. Vamos começar. A tática, 4-3-3. Vamos ir de hoje de Inglaterra. Toure, Sterling, Sterling, também de Inglaterra. Não veio, vamos pôr o B, o Hazard, 95, Kantei, 90. O outro vai ser o Matic. E o próximo vai ser o Martins Indy, também no lugar de 90. O outro vai ser o Walker, no RB, e aqui vai ter o Mibemba, de 76. E o outro vai ser o Bainess. O outro vai ser o DG, mas como conhecimentos é de Diarreia. O outro vai ser o Smichel. E o outro vai ser o Talvez. O próximo vai ser o Otamendi, Varana, Alex, Sterling, Miranda, Boateng. Otamendi. Otamendi, está tudo certo. O próximo vai ser o... Não tem, vamos medir 87, 83, 87. Vamos medir Iniesta. Na reserva, o próximo vai ser o Paulinho, de 87. Que o próximo vai ser o... O Caco, do ST, no lugar do Bail. E o próximo vai ser o... Eric Sem. E se fosse no ST, eu ia trocar, porque eu estou indo no nível de 90. Mas não dá, então eu vou deixar ele na reserva. A, o B, e Ang, 91, no LH. LH já tem o Hazard, Sanchez, no LM, mas é 89. O próximo vai ser o... Não tem ninguém, foi de Modric, de 89. O próximo vai ser o... O Kisung e o Engia, do CM82. Bom, o time foi assim. Hazard, o Caco, Sterling, Matik, Cantet, Toure, Baínez, Martins, Indy, Kimen, Bemba, Alker, De Gea, como é que eu conheço de Diarreia, Inche, Michel, Galvez na reserva, ou também Iniesta, Paulinho. Bem, o Eric Sem, Almo, Tovic, Albemi e Ang, Sanchez, Modric e Kisung e Yeang. Vamos ver, 189. Então, foi em 199. Nós vamos ver, os melhores do time, Hazard, Toure, e De Gea, mais conhecidos de Diarreia. Vai ser contra, não sei lá, vai ser contra, vai ser contra, que vai marcar. Ganhamos o jogo do Lukaku para a quarta de final agora. Cantei, Baínez, Sterling, Sterling. 4x1. Vamos ir para a semifinal contra o Milan. Mi, Bemba, vai expulsar o Toré. Gol, o Alker marcou o gol. Empatou o jogo. Gol do Toré e o De Gea foi embora. Boa na aventura. Roma contra Nápoles, no final. Gol do Toré e do Lukaku. Toré, 34, e Lukaku, 35. Gol do Mi, Bemba, no 85. Fomos campeão, galera. No próximo vídeo vai ser de Espanha e vim da Espanha. No gol tinha o De Gea, conhecido de Diarreia. O De Gea é superástico. Parque foi estrafilada.